e aí e aí galera saindo aqui do sana visitar a casa da minha filha tudo maravilha 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 olha o sana aí galera olha aí olha que maneiro olha as montanhas sente o clima eu estou no clima é isso é montanha é praia é cachoeira é geleira tem tudo no rio tudo falou vamos ficando por aqui um beijo a todos ficaram os anéis mas os dedos se foram não portal faz assim para nos pegar acho que aqui acho que é só a bebo o sana te aguardo outra vez o 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